Mais um fone da Xiaomi para mostrar para você e hoje vai ser o Redmi Buds 3. Mais um lançamento interessante da Xiaomi que eu quero trazer neste vídeo as minhas impressões sobre o que eu achei deste fone, então bora lá. A Xiaomi já é conhecida por trazer fones de ouvido com boa qualidade e um preço mais em conta do que os seus competidores. Aqui no Redmi Buds 3 também temos alguns pontos bem interessantes para falar, porém também alguns detalhes que deve ser dito se você está interessado em comprar este fone. Vamos começar aqui falando sobre o seu design. Temos aqui uma case ao qual eu gostei bastante. Essa é da cor branca, um branco gelo de uma boa construção. Essa case é feita e aqui na sua parte da frente temos aqui a sua ledzinha onde mostra que tem carga quando nós abrimos a tampa e também é uma forma de conseguir identificar quando o pareamento está feito ou não. Logo embaixo temos o botão para conseguir realizar o despareamento ou desconectividade do Bluetooth, que é quando você já está conectado ao seu celular ou algum outro dispositivo eletrônico e você quer que automaticamente esta desconexão ocorra, é só você segurar por alguns segundos neste botão que isso irá acontecer. Embaixo temos a sua porta de entrada de carregamento do tipo C. Agora vamos abrir aqui a tampa. Olha só, antes de mostrar necessariamente aqui o fone, eu quero me atentar um pouco na parte da tampa mesmo, porque como nós temos aqui uma tampa magnética, essa pressão ajuda que não tenha uma abertura indesejada, porque só vai realmente abrir dependendo do grau em que você coloque a tampa para ela realmente ficar, independendo do grau também. Se for um pouquinho menor, ela irá abaixar. Agora deixa eu pegar aqui o fone para mostrar para você. E olha só, este é o Redmi Buds 3, um fone semi-auriculado. Nós temos aqui um fone que ele realmente fica para a parte de fora do ouvido. É um fone um tanto perceptível, como você consegue aí perceber, olha só, mas não é um fone que eu sinto a sensação que ele irá cair. Eu posso mexer bastante a cabeça, até mesmo para baixo, e não tenho este tipo de sensação. Também ele é bem confortável, não sinto nenhum incômodo por estar com ele. E caso você se interesse por este tipo de conteúdo, eu vim te convidar a fazer parte da família Compa Provada, se inscreve no canal e deixa o sininho de notificações ativado, porque sempre estou trazendo novidades da Xiaomi e de muitas outras marcas. um conteúdo de tecnologia com uma opinião sincera, que com certeza, se você está pensando em comprar algo, vai te ajudar a você fazer uma compra inteligente. Agora deixa eu pegar aqui o fone para falar um pouco mais sobre ele. Ele é um fone totalmente liso, com uma boa construção também. Aqui na sua parte de dentro, nós temos a área onde terá o seu sensor de presença, onde o fone irá conseguir identificar quando você está com o fone do ouvido e quando não está. Por exemplo, se uma música estiver tocando, quando você tirar o fone de ouvido, ele irá reconhecer que você não está com o fone de ouvido encaixado e que isso irá fazer com que o pause ocorra. Você coloca o fone no ouvido novamente e o play vai acontecer automaticamente. Mas um ponto que eu me atentei quando eu estava aqui testando é que a velocidade de quando você tira do ouvido para quando você coloca, elas são diferentes. Quando eu tiro no ouvido, eu percebo que demora um pouco mais para esse reconhecimento que tirou do ouvido ocorrer. Já quando eu coloco, ele é bem mais rápido de ser executado. E já que a parte traseira aqui do fone, nós temos a parte onde seria o seu touch para você conseguir executar alguns comandos, que eu irei falar um pouco mais na frente. E na parte aqui de baixo, a parte magnética, onde irá ocorrer o carregamento do fone. É importante falar, claro, que sim, né? Tanto a case quanto o fone é feita de uma construção de plástico, mas de uma qualidade boa. Agora vamos para as funcionalidades dos comandos que eu consigo fazer diretamente aqui pelo fone. O play e pause, para você conseguir executar, é só você segurar por mais ou menos uns 2 a 3 segundos, independente do fone, e o play vai acontecer ou pause. Um outro detalhe também, que eu falei até sobre o sensor de presença, né? Ele está nesta pontinha bem aqui. Se eu coloco o meu dedo, mesmo quando estou com o fone fora do ouvido, a execução do play vai acontecer, porque ele está interpretando que já está encaixado, porque o meu dedo está pressionado na área do sensor. E para você conseguir dar o comando de passar uma música, é só você clicar duas vezes, independente do fone, que a execução também irá acontecer. Só que essas funcionalidades também eram para ser possível eu fazer a troca através do aplicativo da Xiaomi. Coisa que, infelizmente, eu não consegui aqui no Redmi Buds 3. Eu não sei se é um problema geral ou é algo que aconteceu comigo. Cheguei a conseguir conectar o AirDots 3, consegui conectar também o AirDots 3 Pro, mas aqui no Redmi Buds 3, essa possibilidade não foi possível. O legal é que, por exemplo, se você tem um fone da Xiaomi, você consegue ter algumas informações sobre como está a bateria, o uso da bateria em cada fone e na case também. Aqui no Redmi 10, eu liguei o Bluetooth para fazer a conectividade, já aparece o reconhecimento do Redmi Buds 3. Ele agora que vai parear o fone. E agora que está pareado, eu consigo ter as informações da carga de cada fone e da case também. Uma outra forma que eu consegui de um aplicativo para ter um reconhecimento do Redmi Buds 3 é o aplicativo Mi Buds M8. Foi um espectador aqui do canal que deu essa dica em um outro vídeo, eu testei, deu certo. E aqui dentro do Mi Buds M8, olha só, aqui também aparece as informações, se caso você não tivesse um celular da Xiaomi para você ver a quantidade de carga em cada fone e em cada case. E uma coisa legal para se falar aqui sobre a questão dos comandos que eu consigo fazer aqui no fone, eu de primeiro momento, quando eu peguei ele e vi o touchzinho para eu conseguir fazer os comandos, era tão pequeno, eu não achei algo legal, mas eu estava totalmente enganado que em questão de segundos eu pensei totalmente ao contrário, é algo muito bom. Aí você pensa, mas por que eles, eu? Porque olha só, se eu estou na área do touch bem pequena e o meu dedo, ele é grande, fica muito mais fácil de realmente o comando ser reconhecido e ele ser executado. Em outros fones, como já trouxe outros aqui no canal, o touch ser grande, muitas vezes acabar apertando numa área em que não tenha a sensibilidade à resposta do comando e com isso a execução acabar não acontecendo. Agora vamos falar da bateria que é algo também bem legal aqui do Redmi Buds 3, porque você vai ter no total de 25 horas de duração. E só o fone, quando ele está na sua carga máxima, ele aguenta 5 horas direto. E caso a bateria acabe, fica tranquilo, se você colocar o seu fone na case por 10 minutos, a Xiaomi promete que você já irá conseguir ter mais 1 hora e meia de duração. Então é algo bem legal, algo muito bom. O carregamento, conforme eu já informei, é do tipo C, o que é muito bom, porque hoje em dia, atualmente, praticamente todos os celulares têm a entrada de porta de carregamento do tipo C. O mesmo cabo que é do seu celular, você consegue utilizar aqui na case e fazer com que o carregamento ocorra. Uma outra coisa também que eu acho bom é em relação ao preço, porque ele é um fone com um preço interessante. Eu comprei ele na AliExpress, eu importei ele lá da China para cá, não fui taxado e consegui comprar por um preço bem mais em conta do que aqui no Brasil. É claro que demora mais um pouco, demorou 3 semanas para chegar aqui. Mas se você tem um pouco de paciência, vale a pena, mas independente, né? Eu vou deixar links na descrição, tanto para você que quer comprar aqui no Brasil, como também para você que tem o interesse em importar e acabar comprando um pouco mais barato. Lá nos nossos grupos de ofertas, já trouxe várias promoções deste fone e muitos outros, então é sempre bom você ficar atento lá, porque eu sempre trago alguma novidade num preço legal para você aí fazer uma compra inteligente num preço que caiba no seu bolso. Agora vamos falar sobre a tecnologia que temos aqui dentro. Temos o Bluetooth 5.2 para você fazer a conectividade com o Redmi Buds 3. E eles dizem o que isso tem de mais. O Bluetooth 5.2 é um dos Bluetooth mais atuais do momento, ajudando você a ter uma melhor conectividade, diminuindo a desconexão do Bluetooth com o dispositivo em que você está e trazendo também mais resposta na execução da música ou do vídeo. Temos a proteção também aqui IP54, que é uma proteção resistente a um pouco de água e poeira. Se você estiver correndo e você suar, por exemplo, você não vai danificar o seu fone. Caso ele pegue um pouco de poeira, ele não vai ser danificado também. Ele também tem a redução de ruído em chamadas, ajudando com que a pessoa ouça no outro lado melhor você, mesmo se você estiver num ambiente com muito barulho. Mas eu, sinceramente, achei que o microfone poderia ser um pouco melhor, não que ele seja ruim, não é isso. O som é bom, mas existem outros até numa faixa de preço menor, que eu já trouxe aqui no canal, que, na minha opinião, teve uma qualidade sonora do microfone melhor para a pessoa ouvir você lá no outro lado. Agora, falando sobre a qualidade sonora em si, até porque você quer comprar um fone de ouvido para saber como é que ele fica, como é que fica a questão dos graves, dos agudos, nesse equilíbrio de sons diferentes. Aqui, em questão de agudo, o som é bom, nós não temos aqui cancelamento de ruído neste fone. E como ele é um fone semi-auriculado, existe mais possibilidade de você ouvir o barulho externo nele, porque ele fica praticamente com o seu ouvido todo aberto. A qualidade é boa, em sons com agudo eu achei melhor do que em sons de grave. Na verdade, com sons grave, quase você não consegue ouvir a parte de grave em si, aquelas batidas, aqueles tipos de coisa, você não ouve aqui neste fone. Esse é um dos detalhes que você tem que se atentar na hora de querer comprar ele, porque se você está com foco em sons em grave, você praticamente não vai ouvir nada aqui. Mas, nos aspectos gerais, ele está acima da média em questão de qualidade sonora. Agora, deixa eu mostrar para você o que vem na caixa, né? É uma caixa bem construída, chegou aqui bem inteirinha. Como eu falei, importei e olha só como é que ela veio. Interessa, sem nenhum problema. Temos aqui o manual. Além disso, nós temos aqui o seu cabo. É um cabo bem pequenininho, mas útil para caso você não tivesse um carregador do tipo C para terminar. Nós temos aqui dentro também. Mais nada, eu achei que ainda tinha mais alguma coisa, mas não. Porque aqui neste fone nós temos um fone semi-auriculado, então não vai ter as borrachinhas para o canal do fone de ouvido. Então eram essas informações que eu queria trazer hoje para você sobre o Redmi Buds 3. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like. Vai, contribua aqui com a sua participação no canal para eu sempre trazer aqui um vídeo de qualidade e eu ver que aí no outro lado você está gostando, me motivando a trazer sempre novos conteúdos. Bem, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.